Pela abertura da 13ª rodada, Ituano e CRB se enfrentam no Rei Pelé, às 7 horas da noite, para o famoso jogo de 6 pontos. Com a mesma pontuação na Série B, as duas equipes buscam a vitória para subir na tabela e se distanciar da zona de rebaixamento. Com mais de uma semana de preparação, o Ituano pôde aproveitar para assimilar ainda mais as ideias do novo treinador. Com essa semana cheia, a gente vai poder trabalhar bem fisicamente, bem o descanso, quem tem que descansar, regenerar, para que a gente vá para Maceió com tudo um pouco mais alinhado, o clube mais, a equipe também mais descansada e com pensamento positivo para que a gente possa fazer mais uma vitória fora de casa. Jefferson Paulino, um dos principais destaques da equipe desde que chegou ao clube em agosto do ano passado, falou sobre sua nova função com o Marcinho. É totalmente diferente, eu sou inserido hoje no trabalho do Márcio de uma forma muito mais incisiva. A gente joga com as linhas hoje bem altas e eu sou essa peça de cobertura de bola longa. A gente não consegue fazer uma boa pressão se a nossa linha de zaga está um pouco mais para trás. Então, quanto mais à frente a gente está, mais a gente consegue fazer uma boa pressão. Então, eu sou esse escape ali atrás, tenho feito algumas coberturas de bola longa, me sinto muito confortável nessa posição. Com atuações importantes vestindo a camisa do Galo de Itu, o goleiro que ganhou a admiração do torcedor, falou do carinho pelo clube e pela própria torcida. Eu me sinto muito feliz aqui vestindo essa camisa e eu fui muito abraçado desde que cheguei. Então, dar esse retorno, desse abraço, para mim é essa troca que existe sabendo separar o ser humano do ser atleta. Quando a gente consegue fazer bons jogos, automaticamente você sai muito feliz, mas você precisa ter um equilíbrio de não cumprimentar as pessoas só quando você ganha. Porque a minha educação dentro da minha casa, dos meus pais, nunca foi essa, de você só cumprimentar quando as coisas vão bem. E para o duelo de hoje, Marcinho perdeu uma de suas principais peças, o meia Eduardo Persson, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o treinador vai contar com o retorno de Yuri para a lateral direita, após o atleta ficar de fora na última rodada pelo mesmo motivo do camisa 10. Assim, um provável Ituano deve ir a campo com Jefferson Paulino no gol, Yuri Claudino, Rafael Pereira ou Carlão e Mário Sérgio na defesa, Martan, Tiaguinho e Rafael Carvalheira no meio campo, enquanto Hélio Borges, Felipe Saraiva e Paulo Victor formam o trio de ataque. E aí E aí E aí